As ações fazem parte da programação do Novembro Azul, o mês dedicado à saúde do homem e voltado à prevenção do câncer de próstata. O principal objetivo é atender homens acima de 40 anos. Para isso, foi elaborado um roteiro, onde na parte da manhã as unidades de saúde disponibilizarão testes rápidos para detectar infecções sexualmente transmissíveis e a coleta de material para exames laboratoriais. O foco é câncer de próstata, então o exame de sangue é para saber se tem alguma alteração de próstata, mas aí se aproveita e faz o exame de colesterol, triglicerídeos e diabetes. Na unidade de saúde do bairro Cristo Rei, a procura foi grande durante esta terça-feira. Nós liberamos 40 agendamentos, daí foi pedida autorização para a prefeitura e a gente conseguiu liberar mais. Hoje foi atendido em torno de 50, 55 pacientes. O motorista Albino Pangate ficou sabendo da ação e foi até a unidade de saúde. Em poucos minutos fez a coleta e ficou em dia com os exames preventivos. Então aproveita, já faz pelo SUS, já não tem despesa, nada, então é um trabalho muito bom com o pessoal do posto de saúde aqui, faz pela gente, perde um pouquinho de tempo, mas é legal. Cuidar da saúde que é importante. Ah, com certeza, cuidar da saúde é o mais importante. No dia 10, o atendimento será no Alvorada, Industrial, Jardim Floresta, Jardim Seminário, Luther King, Marrecas, São Cristóvão e São Francisco. Já no dia 11, no Novo Mundo, Padre Urico, Pinheirão, Pinheirinho, Sadia e São Miguel. No dia 18, no Vila Nova. As unidades de saúde do interior também têm atividades programadas. No dia 9, na Ponte Nova do Cotegipe e também no Rio Tuna. Dia 10, na sessão Jacaré. Quem não puder comparecer nessas datas pode fazer os exames normalmente em qualquer unidade. A diferença está na hora de coletar o sangue, em que o paciente será encaminhado para laboratórios conveniados com a Prefeitura. A pessoa tem que ir no dia seguinte ou depois no laboratório, fazer os exames e depois retirar do laboratório e levar para a unidade de saúde. Um pouquinho mais de transtorno, mas faz também. Mas faz também. E lembrando que, assim, esse Novembro Azul é para conscientizar a população masculina, que é aquela que não gosta muito de ir para as unidades de saúde, que não gosta de fazer exame, fazer avaliação, que tem essa necessidade. Mas esses exames são feitos durante todo o ano depois. Então, se não puder ir agora, pode ir qualquer outro mês depois que vai ser feito do mesmo jeito.